Não se culpe nunca daquilo que não dependia só de você. Bom dia São Paulo, bom dia Brasil, mais uma vez Marta Braga e doutora Daniela Jateni na sua Rádio Mundial, a rádio que acredita na vida, o engenheiro do som Pedro Lopes. Você pode mudar a sua história com anjos, arcanjos e com toda a metafísica a seu favor, até com a numerologia. Sou Marta Braga, psicanalista unguiana, vamos falar de anjos, tarô, de numerologia, de cabala, de constelação, mas esse programa não tem vínculo com nenhuma religião. Um beijo para todo mundo que está em sintonia aqui, está escrevendo lá no Facebook, um beijo para todo mundo e um bom final de semana para vocês. Obrigada pela audiência. Nessa rádio já há 25 anos, eu 24 perdi a conta, a primeira pessoa a entrar nessa rádio, já falar de anjos, tarô, numerologia, cabala. E hoje tem o grande curso de numerologia cabalístico. Lembrando que o Cristo trocou o nome dos apóstolos, de Simão para Pedro, Levi para Mateus, Saulo para Paulo, não faltou não, gente. No Velho Testamento, Abrão, Sara acrescentou uma letra para engravidar e pode mudar a tua vida sim a numerologia. E esse curso hoje junto com cromoterapia. Imperdível, você aprende às 15 horas. Das 15 até às 18 horas. É um curso maravilhoso, você vai ver quem pode dar melhor com você, quem não. Olha, é importante. Você que é terapeuta, ou que não é, que é só um aprendizado, mas se é terapeuta, é mais uma ferramenta para você trabalhar. Só ir direto. Mudamos de endereço, você já sabe. Agora, rua Domingos de Moraes, Domingos de Moraes, é 254, conjunto 602. Metrô Ana Rosa, é ali no Metrô Ana Rosa, tá? Metrô Ana Rosa, rua Domingos de Moraes, 254, conjunto 602. Entre no site www.martabraga.com.br, porque tem que mudar, tem que transformar, não é? A numerologia cabalística é muito antiga, gente, tá na Bíblia isso. Então, vou passar todo esse conhecimento, você vai ver como é que vai fazer uma assinatura sua, nome de empresa. Vou falar de logotipos de empresa, que é muito importante, as cores, o tamanho, as formas, tudo isso. Imperdível esse curso. Minha amiga Lourdes já fez, acho que a terceira ou quarta vez, várias pessoas repetem os cursos de tanto que gostam. Só ir direto ou entre no site www.martabraga.com.br. Nosso telefone é 50-8474-444, 50-8474-444. E vamos lá, que tem alguém na linha. Bom dia! Bom dia, Marta! Quem fala? É a Lourdes. Oi, bruxona, que você quer saber de quem? Oi, querida, eu quero saber do meu marido, meu bem. Como é que tá a saúde dele? Como é que está? Ah, tá relativamente bem, mas eu queria saber sobre o trabalho, que ele não consegue, Marta. Ele tá no inverno bravo, seu marido, viu? Não tá fácil aí pra ele, não. Tá bravo, bravo e vai demorar mais um pouco. Inclusive, ele tem que cuidar da saúde esse ano, até mais ou menos maio do ano que vem, muita paciência e cuido do inverno. Eu vou dar de presente, vocês moram onde? Eu moro em Ribeirão Pires, Marta. Ah, é bom. Se você puder, compareça amanhã no nosso rituais. Eu vou dar de presente o ritual do amor e também o do Miguel, porque o amor é pro pessoal gostar dele. É, aí se você vem com ele, vocês dois ganharam os rituais, tá bom? Vou sim, Marta. Vou sim, muito obrigada. Então, veia, mas lembrando que ele tá no inverno, não tá fácil, ele deve cuidar da saúde e do emocional. Um abraço, amiga. Fique com os anjos. Então, nesse domingo, todos os rituais, portanto, amanhã, tem a limpeza energética, com direito a uma pergunta, você vai saber se tá na primavera, verão, outono, inverno, igual nosso amigo aqui, tá no inverno, não tá fácil, tem até que cuidar da saúde. Aí tem o ritual das causas difíceis, tudo que estiver difícil na vida, é, o anjo também da OAB, o anjo do direito, aposentadoria que não sai, processo na justiça, casa que não vende, leve a foto, é esse ritual. O ritual da prosperidade, com todo poderoso arcanjo Miguel, às 15 horas, e o ritual do amor, por que que é importante? Porque esse ritual do amor, as pessoas têm que gostar de você, gostar do seu currículo, é, tudo isso, gente, então, é, pra não sair do trabalho também, senão vão sair com você. Então, aconselho o ritual do amor, e claro, tem o VESAC, a grande iluminação de Cristo e de Buda, um ritual que o pessoal ama, e eu tive o privilégio de fazer esses rituais, é, no Tibete, nas montanhas do Tibete, às vezes até coloco alguma coisa no Face, né, fala em Face, um beijo pra todo mundo do Face, né, então tá aí, você quer ser minha amiga, não dá pra ser mais, porque já lotou, mas pode seguir, www.martabraga.com.br, porque tem, toda segunda-feira, tem a mensagem da semana do tarô, tem uma outra mensagem, tem mantras, tem coisas lindas lá no Face pra você, que gosta dessas coisas holísticas, se não gosta, nem entra, tá? Nosso telefone 50847444, 50847444. Marta, não posso ir nos rituais amanhã, domingo, dia 20, então, tem na quinta-feira, dia 24 do 5. Hoje, então, o curso de numerologia cabalística é um grande aprendizado, que eu amo muito. Vamos lá, que tem alguém na linha, bom dia. Alô? Bom dia. Quem fala? É a Meire. Oi, Meire, fala mais alto, por favor. É a Meire, bom dia. Oi, obrigada pela participação. Obrigada a você. Qual a sua pergunta? É, sobre o amor, é assim, eu tô com uma pessoa já há dois anos, e queria saber se tem condições da gente continuar junto, se vai dar certo. Tá bom, por volta de dez anos, você estava com alguém? Ah, eu fiquei um tempo com uma pessoa, não deu certo, um bom tempo. Olha, tá. Ritual do amor pra você, e pra limpar alguém da sua aura por volta de dez anos, se você quiser, é uma constelação, ajuda bastante também. Mas, você vai pedir pro anjo que tem algumas coisas pra você descobrir dessa pessoa que você está, porque tem alguém na aura dessa pessoa também. Peça, se for esse, que venha, se não, tire do seu coração e coloque outra. Mas, é pra já uma nova alma gêmea na tua vida. Um abraço, Meire. 508474. É, fica na hora, fica impregnado. Então, a gente pede uma constelação. Esse mês não tem mais. Um beijo pra todo mundo que teve nessa constelação agora, nessa quarta-feira. Agora, constelação, ih, não tem. Só, quando que vai ter? Dia 20 de junho, só. É, só dia 20 de junho. 50847444 é o nosso telefone, porque nada muda se você não mudar, não é? Vamos lá, que tem alguém na linha. Bom dia. Bom dia. Quem fala? É Simone. Oi, bruxona. Obrigada pela participação. O que você quer hoje? Ah, então, gostaria de saber se a minha vida financeira vai melhorar. Você está trabalhando? Trabalho. Em que sentido você quer melhorar? Quanto tempo você está aí? 23 anos. Na empresa? Não, é casa de família. Então, mas é uma empresa, né? Casa de família, mas é o seu trabalho. Isso. Mas você já conversou com o pessoal que você está há tanto tempo, pra eles considerarem você, que você merece. Mais um aumento. Já conversou? Não. Eu conversaria. É? Se você está aí tanto tempo, eles devem gostar de você e você gosta daí também. É verdade. Tem chance, sim. Conversa. Olha, eu estou aqui tanto tempo, eu gosto de vocês, eu quero um reconhecimento. Não precisa pedir um aumento exorbitante, porque está todo mundo em crise aqui, está complicado. É verdade. Mas vale a pena sim, eu conversaria, tá bom? Tá bom. Anjo Miguel, um abraço. Anjo Miguel, um abraço. Bom, nosso telefone é 50-8474-44. É que tem gente que olha, mas não vê, tem outro que vê, mas não quer olhar. E a vida vai assim, né, gente? Complicado. Tem que prestar atenção em tudo, às vezes. É, o tempo... Somente ele encarrega das coisas, mas tem coisas que tem que pedir uma força, tem que pedir uma mudança. E anjos podem ajudar você, tá? Então, nesse domingo, anjo. E hoje, o curso de numerologia cabalística. E vamos lá, que tem mais alguém para participar. Bom dia. Bom dia. Quem fala? É Maria Marta de Campinas. Oi, bruxona. Vou estar em Campinas, dia 28 do 7, tá, bruxona? Tá, vou te ver, querida. Quero você cuidando da saúde e do emocional. Como é que você está? Como? Como você está? Uhum. Então, eu estou fazendo a pergunta. Quero você cuidando da tua saúde e do emocional. Como é que você está hoje? O que você quer de mim hoje? Eu não estou bem, não estou bem. Eu me sinto, assim, mais fragilizada e numa fase que parece que não passa. Por isso, eu estou te ligando para ver se isso tem a ver com o inverno que você fala. Não, não. Você está meio depressiva. Desde o final do ano passado para cá, parece que entrou em depressão. Sim. Você tem que valorizar mais você. Mais você. Chega de se doar. Porque, às vezes, a gente cansa de ficar se doando, se doando e não ter nenhum reconhecimento. Faça algo bom para você. uma sessão de cinema, um bolo bem gostoso, uma viagem comigo ou sem Marta Braga. Faça algo de bom. Agora, se precisar de ajuda, é bom um psicólogo, uma psicóloga para ajudar. Porque você está realmente com um pouco de depressão. E esse mês de maio e junho, cuide de você. Está bom, Bruxona? Muito obrigada. Vai me ver, então, que eu sei que você está sempre lá. Dia 28 do 7. Um abraço. Outro para você. Beijo. Gente, dia 28 do 7. Está longe, né? Campinas. Tem todos os rituais, a limpeza energética e consulta. Você que quer passar em consulta comigo de Campinas, né? Está aí. Lembrando que eu atendo em Alphaville e aqui em São Paulo também. É importante você saber, de repente, o nome da tua empresa. Se está na época de abrir empresa. Se você está no inverno, não é hora de descasar, de abrir empresa, de pedir demissão. Não é hora de nada. Mas se está numa primavera, pode pedir até aumento, como é o caso da menina que está aqui, que ela está numa primavera. Então, pode pedir um aumento. Quer marcar uma consulta? Atendo pessoalmente ou por telefone. 50-8474-44 é o nosso telefone. 50-8474-44. Então, hoje, hoje, esse curso maravilhoso de numerologia cabalisco. Porque a vida, tudo número, gente. Quando você nasce, tem número, morre, tem número. No meio do caminho está cheio de números, CPF, RG, não sei o quê. Tudo número, número, número. Então, está aí. E o nosso ritual é uma cerimônia sagrada, maravilhosa, com a finalidade de construir nos mundos etéreos, aqui para o nosso mundo físico, aquilo que você deseja, se for o melhor para você. E ajuda a limpar, a destravar essa energia toda. E a limpeza energética também, que energia você não vê, mas existe. É como o calor, o frio, a raiva, o ódio. Ai, a inveja, gente, como mata, né? Da onde vem? Dos próprios parentes, dos vizinhos, do pessoal no trabalho. No trabalho, eu nunca vi como as pessoas têm que se proteger tanto. Como está complicado o trabalho, gente. Cada dia é pior. Então, vai para a limpeza energética, faça o ritual, porque, olha, senão ninguém te enxerga nesse trabalho. É, nosso endereço, mudamos, rua Domingos de Moraes, 254, conjunto 602. Vamos lá, que tem alguém na linha, bom dia. Alô? Ai, caiu a linha? Então, alô? Bom, vai ligando outra pessoa. É, aqui o telefone é 3171-0221. 3171-0221, para você falar ao vivo e a cores aqui comigo hoje, tá bom? É muito bom ter você por 25 anos. De repente, é a primeira vez que você está me vendo. Tenta ligar para fazer a sua pergunta. Alô? Alô? Quem fala? É Denise. Oi, bruxona, tudo bem? Tudo bem, minha bruxa linda. Obrigada. Fala alô aqui, senão eu faço igual a Xuxa. Beijinho, beijinho, tchau, tchau, hein? Alô? Obrigada pela participação. O que você quer hoje, Denise? Então, meu amor, é o seguinte, eu perdi meu emprego, só que eu tenho uma proposta para ir para Portugal. Tem uma amiga que já está lá, já arrumou o serviço para mim. Eu gostaria de saber se está no meu caminho essa viagem, bruxa linda. Olha, tá, a gente nunca fala perdi o serviço, porque fica uma perda muito grande, dói, então, fechou o ciclo, fechou o ciclo. Olha, você pode até ir para Portugal, mas eu quero que você verifique bem antes esse trabalho, se é isso mesmo, que eu vejo grandes obstáculos. Então, você vai verificar se esse trabalho existe, é de firmeza, se vai dar certo com quem você vai morar em Portugal, porque eu vejo grandes barreiras nesse sentido. Mas, se deu tudo certo, pode ir, bruxona. Um abraço para você, Anjo Miguel, mas é bom verificar aonde você vai ficar, com quem vai ficar e se esse emprego é de firmeza mesmo, tá bom? Um abraço para você e obrigada pela sua participação. E vamos lá, que tem alguém na linha de novo. Bom dia! Bom dia! Quem fala? Iracema Marques. Ô, bruxona, eu gosto desse nome. Gosta? Eu gosto, significa América, né? A isto! Então, tá bom, bruxona. Pode fazer a sua pergunta. Ô, querido, eu queria saber como que eu estou desempregada. Eu queria saber como está, se as portas estão abertas para o emprego para mim. Sim, você estava no inverno, agora está começando a entrar uma primavera. É? Sim, pode ir em busca do seu emprego, sim. Anjo Miguel e Anael. Anael, para gostarem de você, e o Miguel, o anjo do emprego. Certo. Agora começou só a primavera, tá bom? Eu vou arrumar logo, né? Sim, para já. Tá bom, querido, obrigada. Um abraço para você. 50-847-4444, mais o telefone da rádio é 831-710-221 ou 32-62-4490. Olha, um beijo para todo mundo aí do Facebook, meus amigos, você que está me ouvindo. Bom, agora nós vamos para um depoimento. Quem fala? É de São Paulo mesmo. Ui, então tá bom. Vamos lá, e o que você quer hoje? Alô? Pode falar o que você quer hoje? Eu queria agradecer ao anjo Samuel por eu ter conseguido a minha pensão em muito pouco prazo, muito mesmo, 20 dias. Ai, que bom. E você participou do ritual? Participo. Tenho participado todos os meses. Ai, que bom. E que ritual você tem ido? É do Samuel. Então tá bom, pode fazer uma pergunta agora. Eu queria saber, Marta, da minha faculdade, que eu voltei a estudar, e eu queria saber se eu vou conseguir... Você está fazendo faculdade do quê? História. Caminhos abertos. Então tá jóia. E depois ainda pode até dar aula, ainda vai viajar com a gente, pra ensinar tudo que a gente vê em outros países. Caminhos abertos pra você. Muito obrigada. Tá bom? Assim que tiver o diploma, ligue pra agradecer pro anjo. Muito obrigada. Um abraço pra você. Pra você também, Marta. Fique com Deus. Tchau. Um beijão. Tchau. Tchau. Basta querer, não é? É preciso agir. Então haja participando dos rituais. Mesmo que você não acredite. Eu também não acreditava em anjo, não acreditava em Deus, não acreditava em nada. Até que o mundo caiu na cabeça. Apareceu o anjo Anael. E só na rádio eu tô há 25 anos. Mas de rádio eu já tenho mais de 30. E falando de anjos. Anjos, numerologia, tudo que a Grégora, pra que possa mudar a sua vida. E agora com a constelação tem ajudado muita gente. Vem aí o curso de tarô maravilhoso. Esse curso de tarô vai acontecer dia 30 do 6. E o tarô, você sabe, que afinal de contas é uma grande ferramenta, não é? Uma grande ferramenta. E a doutora Daniela, bom dia doutora, tudo bem? Tudo ótimo. Deve estar com frio mesmo. Só vim com esse casaco todo pra estar na neve. Esse ar condicionado aqui. O Pedro deve estar congelando a gente aqui. Grande amigo da gente, o Pedro aqui. Bom, fala um pouquinho do tarô que eu sei que você gosta dele. Ah, Marta, eu sou suspeita pra falar. Mas o tarô é sensacional. Todos os seus cursos, né? O último que eu fiz agora foi de constelação. Eu tô absolutamente apaixonada. Mas teus cursos são incríveis. Hoje eu sei que tem o de numerologia. Que também é outro incrível. Eu, por exemplo, na numerologia eu tenho uma experiência minha. Porque quando eu te conheci eu sempre quis alterar o meu nome. Mudar o meu nome. Na verdade, não mudar, né? Eu não tinha o sobrenome da minha mãe. Você quis acrescentar. Isso, e aí eu te consultei pra você analisar pela numerologia. Se era uma mudança favorável, se ia ser bacana. E realmente você fez toda a sua análise lá da numerologia. Disse que o número ia ser muito bacana, ia ser muito bom. E aí eu corri atrás, obviamente. Foi bom. Foi sensacional. Marta, eu não posso te reclamar. Bom, mas nem todo mundo que tá me ouvindo vai ter que tocar de nome ou acrescentar nome. Eu queria acrescentar o sobrenome. Mas eu tô dizendo a minha experiência que eu tenho com a numerologia. Então é um curso incrível. Você tem uma didática ótima. Vale a pena, gente. É a numerologia da Kabbalah. Que é uma outra linha. Diferente da de Pitágoras. Então vale muito a pena você conhecer. Recomendadíssimo. Pra que hoje você possa fazer esse curso de numerologia. E eu sei que aí, em junho, tem o de tarô. Que é outro que inclusive se soma com a numerologia. Porque também as cartas têm um número e têm um significado. Então dá pra você somar todo esse conhecimento. É um grande oráculo. O tarô, se você analisa a própria palavra do tarô, ao contrário, significa rota. Então ele realmente te dá uma direção, te dá uma luz. Quantas vezes você tem dificuldade e aí precisa tomar uma decisão difícil na sua vida. Não sabe o que fazer. E você que é um terapeuta é uma ferramenta a mais, né? Eu também não gostava de tarô. Eu achava ridículo eu ter que aprender aquilo quando meu mestre Calil pediu. Mas eu aprendi e hoje eu amo. E é uma grande ferramenta você que é um taró. É sensacional. Pra você que quer se tornar um tarólogo, pra poder ajudar as pessoas, é o que se disse. É uma ferramenta, é um oráculo incrível. De muita orientação pras pessoas. E você tem uma didática muito boa, uma didática fácil. Em poucas horas você consegue ensinar a gente o significado do tarô. Como que a gente faz pra interpretar mesmo o que o tarô quer te mostrar. Gente, é incrível. Vale muito a pena. Tem certificado, o curso tem iniciação. Se você quiser tem iniciação. Então, olha, é muito importante. Que é muito legal. Porque às vezes você faz um curso de tarô, mas não tem iniciação. Então, aí fica difícil jogar. É, todos esses cursos que tem, acho que algo espiritual por trás, né, Marta? Tem que ter essa conexão, gente. E a Marta é uma grande sacerdotisa, é uma grande mestre. E por isso que pode trabalhar realmente com isso, iniciando as pessoas. Bom, dia 30 do 6, o curso de tarô. Hoje, numerologia cabalística. Manda um recado pro povo da viagem. Então, não tem mais vagas. Verdade, Marta. Fiquei triste. Gente, não tem mais vagas. O nosso grupo fechou em 60 pessoas. Nossa, eu tô pensando que tava nas 40. Não. Fiquei surpresa hoje quando você falou. Tô pensando que tava nas 40, tava nas 60. Não tem mais vagas. Não temos mais vagas. Nós estamos com 60 pessoas. O grupo realmente fechou agora essa semana. Puxa, a Dalgisa, a Andressa, ficou muita gente de fora. Um beijo pra vocês. Mas olha, a próxima tá chegando. Uma viagem maravilhosa. E olha, tem até um grupo de viagem que a pessoa pode entrar. Tem, Marta. Pra criar energia pra ver se você viaja onde que vem comigo. Nós temos um grupo no Facebook que é Grupo de Viagem Marta Braga. É só você pedir que a gente te coloca no grupo. Ali a gente fala um monte de coisa sobre viagem. Muitas pessoas que estão ali já viajaram com a gente. Outras nunca viajaram, mas também, como você disse, estão ali pra criar energia, entrar nessa vibração. É muito gostoso. Pode pedir pra gente te colocar que a gente te coloca. Mas deixa eu aproveitar e dar um recadinho pro grupo que está viajando conosco agora. em julho, agora desse ano, pra Tailândia, Camboja e Dubai. No dia 24 de junho, 24 de junho, 24 dos 6, é um domingo, às 10 horas da manhã. Nós vamos ter a nossa reunião final. É fundamental a presença de todos ali. Porque é nesse dia que nós vamos dar todos os horários. explicar sobre a bagagem que você tem que levar, sobre a roupa que você tem que levar. Passar os vouchers da viagem. Conhecer a parceira de quarto. Quem não tem a parceira nessa data, que você vai conhecer sua parceira ali. A gente vai organizar tudo. Então é muito importante a presença de quem está indo nessa viagem, esse grupo nosso aí, pra Tailândia, Camboja e Dubai, que esteja presente nessa reunião. Quem não puder estar presente nessa reunião, por favor, entre em contato com a Raido. É porque tem gente que mora longe, até nos Estados Unidos, no Nordeste. Tem gente que está indo com a gente. Realmente, Marta, nos Estados Unidos, no Nordeste. Tem gente indo do Canadá. Então, olha, é só você ligar na Raido, no 33 83 1200. Fala, sou do grupo Marta Braga, não vou poder estar no dia 24 na reunião. Como que eu faço pra pegar essas informações? Como que eu faço pra pegar o seguro viagem, os vouchers, passagens e tudo mais? Mas, pra quem estiver aqui em São Paulo, gente, por favor, façam um esforço pra estarem com a gente lá. Porque, puxa vida, né? Agora que tá chegando, reta final, é fundamental pra gente ser de todos ali. Vai ser uma viagem linda, tem até casamento. Nossa, Marta. Na Tailândia, o pessoal vai casar. Eu tô em contagem regressiva. Bom, mas eu tô em contagem regressiva dessa, mas já estamos organizando a próxima ano que vem, gente. Então, ó, você que ficou fora, não fica triste. Ano que vem tem mais. E garanto pra você que o roteiro do ano que vem tá incrível. Você vai amar. Então, já, já, nós temos novidades pra vocês aqui do roteiro de julho de 2019. Obrigada, doutora. Eu que agradeço, Marta. Bom, mas nosso telefone é 5084-7444. Hoje, esse curso de numerologia cabalística maravilhosa. E também amanhã, todos os rituais. E a limpeza energética com direito a uma pergunta. Ritual das causas difíceis, se tudo estiver difícil, processo na justiça, casa que não vende, aposentadoria que não sai. Aí, ritual da prosperidade, às 15h30. Ritual do amor, pra você arrumar emprego, pra você ter mais cliente. É muito importante. E vezar, que no mês de maio nós fazemos a iluminação de Cristo e de Buda no planeta Terra. Você vai tocar no Omanipadun, que eu trouxe do Tibete. E vai tocar na pedra do Tibete. É um ritual lindo, lindo. Então, vai acontecer amanhã, dia 20 do 5, ou então, quinta-feira, dia 24 do 5. Vamos ver se dá tempo de atender mais alguém. Bom dia! Alô? Alô? Bom, caiu a linha. Outra pessoa liga, então. 31710221, 31710221, ou 32624490. Porque algumas vezes, não adianta você ficar engolindo, né? Sapo, lagartixa, jacaré, o brejo. Não dá mais, chega, para, stop, né? Vida nova, gente. Cansa a mesma coisa. Você conversa, conversa, a pessoa não endireita. Então, é melhor você mudar, transformar. Busca ajuda dos anjos. Vamos lá, então. Tem mais alguém na linha? Bom dia! Bom dia! Quem fala? Bom dia! Quem está falando? Bom dia, querida! A Margareth, tudo bom? Tudo bem, Bruxona! Obrigada pela tua participação. O que você quer hoje? Minha querida, eu queria saber um pouco da minha vida amorosa. Você está com alguém? Não, faz três anos. Quatro anos que eu estou só. Vai fazer quatro anos. Vixe, tem gente aí de 20 anos atrás, na tua hora. Com quem você estava há 20 anos atrás? Nossa, a única pessoa que eu tive há 20 anos, 20 e poucos anos atrás, é meu ex-marido, que está desaparecido há 26 anos. Ai, meu Deus! Então, vamos fazer um ritual do amor. Tem gente na tua hora, sim. E precisa ser resolvida essa coisa do ex-marido. Eu penso que a constelação vai ajudar você. Só que eu tenho a constelação só dia 30 dos 6. Vai ajudar você. Um abraço, Margareth. Caminhos, tem gente aberto, mas hoje com essa trava aí desse ex-marido, precisa ser resolvida. E a constelação mais os anjos vai ajudar você. É, gente, fica... Nossa, acabou meu tempo já. Nossa, não acredito. Gente, eu sou Marta Braga. Obrigada pela companhia. Que nos anjos você encontre a paz, o amor, a prosperidade, a sabedoria divina. Obrigada pela sua companhia. Volta o sábado às 11 horas. Nada muda. Se você não mudar, e até sábado. Não, não acredito. Se você não mudar, e até sábado. Se você não mudar, e até sábado. Se você não mudar, e até sábado.